Progresso, vacinação contra a covid-19 e a região Uaikusi atinge o porcento do Nulu Resinrat. Ajunto, diretor de Serviço de Saúde Regional Uaikusi, Facundo Lavo, informa Resultado, vacinação contra a covid-19 e Uaikusi da da União Progresso atinge o ano porcento do Nulu Resinrat Uxitargete mínimo, população, Rihun Hat Nulu Resinida, Atos Hat, Hat Nulu Resinrua Ajunto, diretor de Serviço de Saúde Regional Uaikusi da União Progresso atinge o porcento do Nulu Resinrat Ter plano do Ministério da Saúde, vacinação, bela, conclui, uaikira, atinge o porcento do Nulu Resinrat Uxitargete, Neveia. Setargete, fase terceira, nove, bela, conclui a intervenção contra a prevenção da covid-19, uaikira, atinge o ano porcento do Nulu Resinrat. Pato Pulo Sato Ribu, ampatratos, ampat Pulo Dua, e mais ou menos, se é oitenta porcento ou setenta porcento, e também, bela, bela, ane prevene a comunidade do Nulu Resinrat e a região administrativa especial. Tira observação RTTL e a base nota cata, consciência, população atoneu anseira, atusimo, vacinação, aumenta o xiloro, um valor. Uxecute Polino Marques, RTTL.